E ele está assentado sobre o trono Ele é o general de guerra Ele nunca perdeu uma batalha Em suas mãos estão as melhores estratégias E ele está assentado sobre o trono Ele é o general de guerra Ele nunca perdeu uma batalha Em suas mãos estão as melhores estratégias